Conecta BH O prédio está sendo construído em uma área nobre da cidade, mas o que chama a atenção está do lado de fora, nos tapumes. Eu acho que ficou maravilhoso. Em beleza a cidade? Em beleza a cidade, né? Dá outro clima. Com certeza é bonito. A cidade fica bonita? Bonita, com certeza. Nossa Bela Horizonte, né? Obra de arte em tapume parece ideia de gente refinada, mas esse é um projeto da Fundação Municipal de Cultura que está sendo realizado em toda a cidade. É o Tapume com Arte, que abre espaço para os artistas fazerem suas obras, o que torna o espaço urbano uma galeria a céu aberto. Os painéis são de Marcelo Albuquerque. As pinturas fazem referência a paisagens brasileiras. Esses trabalhos foram feitos em aquarela, são formatos menores, 40 por 60 centímetros aproximadamente. Posteriormente foi tirada uma fotografia em alta resolução dos trabalhos para que esses trabalhos fossem ampliados e reproduzidos através de uma gráfica. O artista interessado deve acessar o site da Fundação Municipal de Cultura, clicar no projeto Tapume com Arte e preencher um formulário. O documento deve ser impresso e entregue na Diretoria de Patrimônio Cultural com o portfólio anexado. Após esse cadastro, a construtora tem que montar o projeto com a imagem, o que o artista vai fazer, qual é o trabalho, qual a técnica, qual o tipo de material, as dimensões. Então tem que ter esse detalhamento todo, que vai para a comissão curatorial do projeto Tapume com Arte, e aí vai ser analisado. Se for aprovado, a gente acompanha a execução e faz um relatório de conclusão. O empreendedor também deve preencher um formulário no site, que será avaliado pela Diretoria de Patrimônio Cultural. A princípio a gente aceita a proposta do empreendedor. Ele apresenta o tema, ele apresenta qual artista, que tipo de material. A gente só vai verificar se está adequado às dimensões e se a publicidade não está maior do que a obra de arte. A escolha do artista fica a critério da construtora, que analisa o perfil e o tipo de desenho. Um orgulho, né, da gente fazer parte desse projeto. É um projeto que realmente nos leva a embelezar a cidade, né, a gente colabora na divulgação desses artistas, que são artistas que não têm ainda um reconhecimento muito grande pelo público, mas que a gente colabora com essa divulgação do trabalho deles. O painel é de Marcelo Gomes, grafiteiro há 18 anos, deixou de ser pichador para transformar em arte o que fazia por vandalismo. Foi uma mudança, assim, que eu não perdi nada, eu só ganhei. Quando eu pichava, eu não ganhava nada, corria risco de ser preso, ficar preso, dar decepção para a família, né, e com isso eu me tornei, hoje eu sou um artista que sei fazer muita coisa, já aprendi muita coisa e graças a Deus muitos me reconhecem por isso e eu fico super satisfeito com isso. Os desenhos retratam vários pontos turísticos da cidade e colorem 42 metros de extensão. Quem passa pela rua gosta de ter o caminho trilhado por arte. Eu acho que dá um visual bonito, não tem aquela poluição, né, de pichação nem nada, você vê que é um trabalho artístico e cultural também, não deixa de ser uma cultura, né, e é bonito, fica limpa a cidade, fica bonito.